O review sincero de hoje é do forno de embutir Electrolux OE8GH. Quero falar das suas funcionalidades, características, vantagens e o melhor lugar para comprá-lo. Eu me chamo Evandro Guedes, sou um dos responsáveis por esse canal e a minha intenção com esse vídeo é te ajudar a tomar uma decisão mais consciente e saber se esse forno atende as suas necessidades ou não. Funções e características desse forno. Controle automático de temperatura, com esse recurso você pode programar a temperatura exata que deseja para cada receita sem se preocupar em ajustá-la constantemente. Timer com desligamento automático, esse recurso permite que você programe o tempo de cozimento e o forno se desligará automaticamente quando o tempo acabar. Tecnologia Perfect Cook 360, essa tecnologia garante que o ar quente circule uniformemente no forno cozinhando as refeições de forma mais eficiente e evitando pontos frios. Funções de assar, dourar, tostar e gratinar. Com essas opções você pode escolher a melhor forma de cozinhar cada receita, desde assados suculentos até gratinados crocantes. Painel com timer digital. Esse painel intuitivo e fácil de usar permite que você ajuste o tempo de cozimento e a temperatura com precisão. Função manter aquecido. Com essa opção você pode manter a comida quente até estar pronto para servir. Lâmpada interna. Ela permite que você veja o progresso de cozimento sem precisar abrir a porta. Vidro removível. Esse recurso facilita a limpeza do forno, permitindo que você remova o vidro para limpar de forma mais eficiente. Esmaltação Fast Clean. Essa esmatação Fast Clean é uma camada especial no interior do forno que impede que a sujeira e os resíduos de comida se acumulem, tornando a limpeza do forno muito mais fácil e rápida. Essas são as características desse forno. É importante destacar que o melhor lugar para comprá-lo é na Amazon, já que ela é uma plataforma de compras online conhecida pela sua segurança e rapidez na entrega. Por isso deixarei na descrição o link do melhor vendedor que vende esse forno. Vantagens desse forno de embutir Electrolux. Ótima capacidade interna. Com 80 litros de espaço interno, você terá espaço suficiente para cozinhar refeições para sua família e amigos, sem ter que dividir as receitas em mais de uma vez. Cavidade selada e convecção. Essas duas tecnologias garantem que o ar quente circule uniformemente no forno, cozinhando as refeições de forma mais eficiente e evitando pontos frios. Funções úteis como assar, dourar, tostar e gratinar. Com essas opções, você terá muito mais versatilidade na cozinha, já que você poderá escolher a melhor forma de cozinhar cada receita. Controle automático de temperatura. Esse recurso garante que suas refeições sejam cozidas de forma uniforme e consistente. Fácil de limpar. O forno é equipado com uma esmatação fast clean, que impede que a sujeira e os resíduos se acumulem no forno, tornando sua limpeza muito mais fácil. Marca referência em fornos. Electrolux é uma marca renomada e reconhecida por sua capacidade e qualidade de inovação em eletrodomésticos de cozinha, incluindo fornos. Garantia de um ano. Com uma garantia de um ano, você pode ter a certeza que seu forno estará protegido contra quaisquer problemas de fabricação. Design moderno. O design moderno desse forno combina perfeitamente com qualquer cozinha, dando a ela um toque elegante e sofisticado. Classificação energética A. Com uma classificação energética A, esse forno é eficiente em termos de energia, o que significa que você pode economizar dinheiro ao longo do tempo. Mas afinal, esse forno é bom mesmo? Vale a pena? Sim. Esse forno de butira Electrolux é uma ótima opção para sua cozinha. Com sua ótima capacidade interna, funções úteis, controle automático na temperatura e fácil de limpar, você terá tudo o que você precisa para preparar refeições na mais alta eficiência possível. Além disso, como Electrolux é uma marca referência em fornos, você pode ter certeza que está adquirindo um produto de qualidade, de uma marca confiável. E se você estiver procurando um lugar para comprar esse forno, recomendo a Amazon. Além de preços competitivos, a Amazon permite que você leia as avaliações de outras pessoas que já compraram esse forno, o que pode te ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre se esse forno atende as suas necessidades expectativas ou não. Por isso, deixarei na descrição o link do melhor vendedor Amazon para você não errar na compra. Tá bom? Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal, onde eu faço um outro review sincero. Vale muito a pena assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.